Olá pessoal, tudo bem? Os Estados Unidos é um país que dispensa comentários em termos de sua importância geopolítica. Goste-se ou não, mas nem sempre foi assim. Houve um momento que eram apenas 13 colônias, depois houve a expansão dessas colônias enquanto país independente e no final do século XIX, na primeira metade do século XX, os Estados Unidos cresceu de uma maneira tão significativa que se transformou no mais importante país do mundo a partir da década de 40. Ou se transformou num grande império que é amado por uns e temido por outros. Acompanhe na aula de hoje justamente o comentário a respeito da geopolítica dos Estados Unidos ao longo da primeira metade do século XX. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal Espeita a Geografia. Eu sou o professor Helio falando com vocês a respeito da geopolítica dos Estados Unidos. Antes de tudo, eu gostaria de trazer aqueles recados importantes iniciais. Deixe o like, se inscreva no canal e também acione o sino de notificações. Você que gosta de geopolítica e a partir da geopolítica fica muito mais inteligente, não deixe de conhecer o nosso curso de geopolítica. Um curso com metodologia específica para que você, em pouco tempo, aprenda cada vez mais as nuances do poder mundial, a importância da geopolítica norte-americana, ou mesmo do Japão, ou então do Oriente Médio. O link para se inscrever no nosso curso está aí na descrição do nosso vídeo. Não deixe de ver. Vamos aqui falar, então, no vídeo de hoje, conforme não é mencionamos, Estados Unidos e a sua importância geopolítica no contexto do século XX. Em especial na primeira metade do século XX, que foi decisiva para a geopolítica norte-americana. É claro que existe a expansão e a formação territorial dos Estados Unidos, que nós já temos um vídeo aqui no nosso canal tratando daquele momento. A independência das três colônias e a marcha para o oeste. A formação de um território gigantesco, sendo banhado por dois oceanos. E, depois disso, a geopolítica norte-americana voltou-se para dominar a região do Caribe, em especial, que é uma zona de influência, ou uma região conhecida como zona de influência dos Estados Unidos. E os Estados Unidos vão trabalhar bastante para que sejam realmente os donos, ou seja, o grande ator geopolítico na região do Caribe, da América Central e da América como um todo. Aí vocês veem uma charge representando o Roosevelt como um xerife. Vocês têm ali, no fundo, o Capitólio, evidenciando ou tentando evidenciar que no centro geopolítico do mundo está o Capitólio e o governante, o presidente dos Estados Unidos, com a sua nova diplomacia, que é a diplomacia do porrete, que é a diplomacia do big stick, tudo bem? E as arbitrações ali, os documentos que vão ser aceitos na legislação internacional. E as fronteiras ali, divididas, traçadas, que vão ser recortadas e assim por diante. E os países europeus aqui, na nossa direita, com menor importância, bem menos relevantes do que os Estados Unidos aí nessa geopolítica, nesse jogo diplomático de grande império dos Estados Unidos. Então a gente tem aí a geopolítica dos Estados Unidos, o início do século XX. A formação de um império. Nós saímos das treze colônias para um país gigante, para um império gigantesco, através da expansão continental e também da expansão oceânica. Temos a perspectiva geopolítica de Alfred Marra, um dos mais importantes nomes do pensamento geopolítico do planeta Terra. Vamos observar um pouco os corolários Polk e Roosevelt, influência sobre a América Latina e o Big Stick. Tudo isso no contexto da primeira metade do século XX e tal. Vejamos. Doutrina e política externa dos Estados Unidos no século XIX. Nós temos ali a famosa, conhecida Doutrina Monroe. A doutrina trata de América para os americanos. Ou seja, os países na América que quiserem independência vão ter independência dos países da Europa. Tudo bem? Vale lembrar que a Doutrina Monroe vem num contexto de briga por independência no território da América e é uma independência feita de países europeus, em especial da Espanha e também de Portugal. Agora, dentro dessa perspectiva, nós teremos outros, não é, entendimentos da geopolítica norte-americana para a região da América, que são os corolários de James Polk, presidente norte-americano, e também o Theodore Roosevelt. São dois presidentes que têm as perspectivas que são as seguintes. O corolário do Polk parte da perspectiva que é o Texas quer ser independente, será independente. E mais, qualquer ex-colônia que quiser ser independente, será independente. O Texas vai declarar a independência do México em 1836. E qual que é a perspectiva geopolítica dos Estados Unidos neste momento? É a seguinte, se qualquer ex-colônia quiser ser independente, não tem problema. Nós apoiaremos para que ela seja independente. Seja dos países da Europa, aqui a concepção da doutrina Monroe, que é um pouco anterior, é lá na primeira metade do século XIX, seja se eles quiserem ser independente de qualquer país, aqui na América do Sul ou na América Central. Então, se o Texas quer ser independente do México, será com apoio americano, reconhecimento dos Estados Unidos. Então, isto é o corolário de James Polk. É uma visão geopolítica para a região. E agora, se estas ex-colônias quiserem fazer parte dos Estados Unidos, serão muito bem-vindas. Então, vejam vocês. América para os americanos. Tem a leitura ambígua aqui, evidentemente. América para os americanos, ou seja, para os Estados Unidos, ou mesmo ainda América para os povos daqui, desta região e tal. E a ideia do presidente James Polk vai nessa linha, mas de modo mais aprofundado. Se esses territórios quiserem ser independentes de países novos, que o sejam. E se quiserem ser parte dos Estados Unidos, assim serão. É o caso do Texas. O Texas foi anexado pelos Estados Unidos em 1845. Tudo bem? Dentro dessa perspectiva. A anexação do Texas em 1845 pelos Estados Unidos, dentro da ideia do corolário, conforme estamos falando, o Polk. Tudo bem? Agora, já no contexto do governo Roosevelt, que já é mais para frente, já no século XX, a gente tem o quê? A expansão continental, que foi consolidada, e a expansão marítima. E nós teremos aqui muito da influência do debate da geopolítica de Alfred Mahan. Alfred Mahan é este caboclo importante aí, que eu não pus sua foto, infelizmente, eu esqueci. Mas o Mahan é um homem que vive de 1940 a 1914, um dos maiores nomes de toda a geopolítica. É um dos fundadores do pensamento geopolítico do mundo. Bem, oficial da marinha dos Estados Unidos. Um dos pilares da geopolítica, conforme estamos aqui, não é observando. Além disso, ele vai trabalhar a teoria sobre o poderio naval. Então, o poderio naval será o seu objeto de observação. E para ele, o país terá poder à medida em que ele tiver condições de dominar os mares. Então, ele vai discutir a importância dos oceanos ali na sua teoria geopolítica. E o grande livro que vai influenciar muito a geopolítica norte-americana é um livro publicado em 1860, não, desculpem, em 1880, que tem o nome ali, a influência do poder oceano através da história, ao longo da história. Então, ele vai analisar as disputas geopolíticas da França e do Reino Unido, ao longo de 1660 até 1783, tudo bem? Ao discutir ali, no seu livro, a influência geopolítica da Inglaterra, do Reino Unido ou da França, ele vai tratar justamente da importância de dominar os mares. Mesmo porque ele tem uma visão para o mar, uma vez que a sua origem oficial, militar, é justamente a marinha. Mas, os estreitos e canais geopolíticos do planeta são fundamentais. Se, lá no início do século XX, os Estados Unidos vão construir o Canal do Panamá para que eles tenham acesso aos dois oceanos de uma maneira muito mais rápida, é bem mais rápido você atravessar do Atlântico para o Pacífico pelo Canal do Panamá do que você ter que descer lá no sul da América do Sul, passar pelo Estreito de Drake, entre a Argentina e o território da Antártida, para sair de um oceano para o outro. Tudo bem? Então, é melhor você ter o Canal do Panamá. E, assim, foi feito. E o Canal do Panamá, portanto, não nasceu de graça. Não é porque é bonito o Panamá, mas se deu através de uma teoria importante geopolítica a respeito dos oceanos, não é? Do Marram. E um estudo cartográfico da principal e mais interessante região onde se possa construir o canal. Porque o canal poderia ser construído mais ao norte, mais ao sul, mas qual que é a principal e mais adequada região geográfica para a construção do Canal do Panamá. E assim foi feito. Tudo bem? Então, a doutrina, as doutrinas geopolíticas dos presidentes americanos estão certamente influenciadas pela leitura do debate geopolítico do Alfredo Marram. Ok? Bom, um marco decisório importante para o poderio norte-americano e para a consolidação dos Estados Unidos no mundo é uma guerra que ocorre em 1898. É a chamada famosa Guerra Hispano-Americana. Tudo bem? Então, a Guerra Hispano-Americana se dá em 1889. É uma guerra que dura oito meses, algo assim. O contexto, a importância geopolítica dos oceanos para Marram. E nós temos que a Espanha é a grande colonizadora do Novo Mundo no contexto do século XVI, XVII, XVIII. Não é isso? Houve momentos da história, inclusive, que o Brasil foi parte de uma colônia espanhola lusitana, que é o período aí da nossa União Ibérica, por exemplo. Tudo bem? Então, a grandiosa Espanha perderá as suas colônias da América no decurso do século XIX. E esta Guerra Hispano-Americana, conforme disse, é a primeira guerra dos Estados Unidos contra potências estrangeiras. Alguém diria, ué, mas e a Guerra de Independência dos Estados Unidos? É uma guerra que se deu de 13 colônias contra a Inglaterra. Contra, não é isso? O Império Britânico. Mas aqui é uma guerra contra a Espanha, contra um país importante na Europa. Já em decadência. Tudo bem? Mas é uma guerra que já é Estados Unidos. Não são apenas 13 colônias fazendo uma guerra de independência. É muito decisivo aqui duas batalhas. A Batalha da Bahia de Manila, nas Filipinas, lá no Pacífico, na Ásia, que os Estados Unidos vão ganhar e, portanto, vão administrar a região das Filipinas para eles. E também a Batalha da Bahia de Santiago, em Cuba. Então, os Estados Unidos estão olhando para diversas regiões do mundo a fim de se consolidar enquanto país presente nestas regiões. Então, esta é, sem dúvida, uma das mais importantes batalhas, uma das mais importantes guerras do mundo da geopolítica, conforme estamos aqui comentando. Porque, a partir daqui, nós teremos os Estados Unidos sendo a potência que foi ao longo do século XX. O estopim da guerra foi um ataque ao coração do Mene dos Estados Unidos. Isto foi usado pelos Estados Unidos para ter uma justificativa para dar uma guerra de apoio à independência de colônias espanholas. Já havia a Doutrina Moral. Então, os países que quiserem na América ser independente das colônias europeias, assim, serão e terão apoio dos Estados Unidos. E, além disso, a ideia do coronário Polk de que, se esses territórios quiserem ser parte dos Estados Unidos, sem problema, serão, porque nós iremos anexá-los enquanto parte dos Estados Unidos. E assim foi feito. Vejam vocês. No contexto dessa guerra, nós vamos ter... Os Estados Unidos exigem que a Espanha se retire de Cuba. Há uma resistência, né? E aí, o ataque ao encoraçado, né? Mene, norte-americano. A exigência norte-americana que não foi cumprida. E aí, nós temos ainda, na sequência, a Espanha declarando guerra aos Estados Unidos e a resposta ao norte-americano, né? A marinha dos Estados Unidos é muito superior à marinha espanhola e nós teremos que os Estados Unidos ganhará esta guerra. E, após a vitória dos Estados Unidos em relação à Espanha, nós teremos que os Estados Unidos irá controlar Cuba, Porto Rico e Filipinas. Inclusive, até hoje, Porto Rico é um território aí que tem uma relação de protetorado, basicamente, em relação aos Estados Unidos. Em 1902, nós temos a independência de Cuba. Mas, apesar da independência de Cuba, nós tivemos ali, na Constituição Cubana, a chamada Emenda Plata, que é justamente uma emenda à Constituição Cubana que deixa esse território sujeito aos interesses geopolíticos norte-americanos. Em 1946, apenas depois da Segunda Guerra Mundial, que as Filipinas se transformarão em um país independente. Então, durante boa parte da história do século XX, as Filipinas é uma colônia dos Estados Unidos, que era uma ex-colônia da Espanha. E a Espanha perde esses territórios. E ainda hoje, em 2023, nós temos que Porto Rico é um estado associado aos Estados Unidos da América. Guantanamo, inclusive, é uma região cubana na parte leste da ilha. Então, aqui a gente pode representar, inclusive, o território da Flórida. E aqui nós teremos o território de Cuba. Então, você tem aqui o território da Flórida. E aqui nós temos o território de Cuba. Nesta posição geográfica aqui, nós temos Guantanamo. E Guantanamo é um território norte-americano. Cuba questiona que os Estados Unidos têm que devolver esse território para eles e tudo. Mas, os Estados Unidos não devolveram, não pretendem devolver. O histórico de expansão norte-americana, vamos observar aqui, é uma das coisas mais interessantes para entender o poderio dos Estados Unidos. Em 1898, os Estados Unidos vão conquistar os territórios do Havaí, a ilha de Guan, as Filipinas, Porto Rico. 1899, Samoa, ilhas importantes. Depois, conforme o colaborário Roosevelt, vão conquistar territórios na América Latina. A partir de 1901, Cuba vai ser protetorado cubano, especialmente por causa da Emenda Plata, conforme nós comentamos. Agora, em 1913, eles vão se transformar em donos, basicamente, do Canal do Panamá e vão construir o canal, conforme conhecemos. Em 1912, vão ocupar a Nicarágua. Em 1914, vão ocupar o Haiti. Então, no contexto da primeira metade do século XX, houve uma forte expansão norte-americana para a região do Caribe e para a região mundial, dominando territórios distantes como Havaí, Guan e também Samoa, bem como as Filipinas. Então, os Estados Unidos vão buscar estar presentes em pontos estratégicos oceânicos mundo afora. E assim fizeram. Tanto na região do Caribe, quanto podendo atravessar do Atlântico para o Pacífico, como também presentes em diversas outras regiões do planeta, conforme estamos aqui comentando, e podemos observar ao longo do tempo. e através do nosso mapa. Então, lembremos que os Estados Unidos nasceram enquanto país independente aqui, na região das 13 colônias, mas se expandiram para o oeste, comprando territórios, anexando territórios, guerreando contra os nacionais indígenas e contra o México, anexando territórios. Depois, construindo ferrovias ligando o leste-oeste para varar todo o continente da América do Norte. e, por fim, anexando territórios aqui, as ilhas na região do Caribe, o canal do Panamá, conforme a gente pode visualizar. Então, Porto Rico e a região de São Domingos, aqui na região número 1. O Haiti, inclusive, nesta localidade aqui. Depois, a região número 2, Cuba, conforme podemos ver, e o canal do Panamá. Agora, vejam vocês a projeção norte-americana para a região do Oceano Pacífico, aqui, nesta direção. Seja através da conquista do território do Havaí, que, inclusive, é um território norte-americano, e, também, ali, para a região norte, para ter acesso, inclusive, ao Polo, ao Polo Norte, que é esse território que eles compram da Rússia, o território do Alasca, comprado em 1867. Temos aqui, ainda, esta região número 5, as ilhas Samoa, nesta localidade, para terem acesso aqui, a este território da Austrália e, também, da Nova Zelândia, bem como se projetar na região da Ásia Central. O território número 6, que é o território de Iguana, inclusive, que é de onde os Estados Unidos saíram para jogar as bombas de Hiroshima e Nagasaki, aqui, nesse território do Japão. E, por fim, nesta região número 7, que é, justamente, o território das Filipinas. Então, há uma posição geostratégica em diversas regiões do mundo, em diversos pontos do mundo, por parte dos Estados Unidos, nascendo, portanto, um grande império ao longo de todo o século XX. Mas, começando ali, na primeira metade do século XX, os Estados Unidos já se firmando, enquanto país que ganha a guerra de país europeu e, claro, que domina territórios muito além da sua fronteira, seja no Caribe ou seja em todo o Pacífico, conforme a gente viu. Tudo bem? Então, aqui, essa é a nossa segunda aula sobre a geopolítica norte-americana, analisando um pouco do seu histórico e desenvolvimento e nós falaremos ainda, na próxima aula, sobre a geopolítica norte-americana no contexto da Segunda Guerra Mundial e depois da Guerra Fria e depois, não há, em outros momentos de expansão e importância da presença dos Estados Unidos no mundo e da sua geopolítica. No mais é isso. Conforme sempre digo aos meus alunos, respeito à geografia e até mais. Tchau, pessoal!